Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso Colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento da tua cidade, que tu vai encontrar o teu colchão Onix, pra tu deitar e rolar com a tua pessoa amada. A minha cama de hoje é uma cama muito especial, é uma cama falar de colunismo social. A pessoa com quem eu vou conversar a partir de agora é um querido amigo, que tem 27 anos, que é colunista social, que faz muito bacana isso, e ele agora resgata a coluna do rádio, Jornal da Sociedade, em uma rádio. Isso é muito legal. É o nosso querido Beto Loyola. E aí, Beto? Tudo bem, meu querido? E alegria lhe receber aqui. Pois é, depois de muitos anos, né? Você esteve na cama, você me falava que quando você era vereador, você passou por aqui... Foi quase no início dessa participação sua na TV, na cama com o Mariano, quando eu era vereador de Alto Longaí, em 1998. Eita! Na época eu escrevi no jornal Estado, tinha uma coluna chamada Super Sociais. Pois é, olha, pra vocês verem como a gente tem tempo de dar uma batalha. É verdade, é muita história. É bacana contar a história, né, Beto? Muito bacana e eu fico muito feliz em estar contando uma história para o seu público, que é uma história que é público e notório e verdadeira, não é verdade? É verdade. Porque você sabe que a gente, nós batalhamos há muitos anos e nós continuamos em evidência, com um trabalho maravilhoso a favor da sociedade. E que você acabou de mencionar uma coisa que eu gosto de fazer rádio. Pois é, eu queria falar sobre isso. Eu me lembro que quando eu chego para morar no Piauí, todos os colunistas sociais faziam rádio. Aí eu vi a Favio, Mauro Júnior, Climério Lima, Paulo José. Mas você resgata o Jornal da Sociedade agora, que é um grande sucesso, no horário nobre, no horário do almoço, as pessoas estão almoçando e estão vendo. Como é que foi esse resgate? Olha, 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 as coisas mudaram, se modernizaram. O rádio, você sabe que é o maior meio de comunicação do mundo. E eu comecei a fazer o mesmo uma pesquisa. E você sabe que eu morei muitos anos em Barra fazendo rádio, nasci no rádio. E eu comecei a ver que as pessoas voltaram a ouvir rádio. Você é legal, você faz um colunismo social decente. Que, aliás, eu acho que o colunismo social, ele pegou uma nova cara, né, Beto? Ele está... é mais informação também, né? É mais informação. E eu procurei me modernizar. Não por eu estar aqui dizendo que eu sou um velho colunismo social, não. Eu tenho muita experiência e eu acompanho as coisas. Afinal de contas, nós vivemos em uma concorrência. Todo mundo concorre um com o outro. O empresário concorre, o médico concorre em seu melhor. E o colunismo social não é diferente. Nós temos que se modernizar. Na verdade, quem não gosta de saber o que está acontecendo... Eu acho que a coluna social é a parte mais linda de qualquer jornal. É, tem gente que diz que não olha, mas olha. Todo mundo está sabendo da vida do outro. E principalmente quando as pessoas estão bem, não é verdade? É verdade. Porque eu fico feliz quando eu vejo você, porque eu só vejo você feliz. Quando você falar, falando que você permanece, que você... Sua empresa vai bem, que você vai bem aqui no teu programa. Eu fico muito feliz, sabe por quê, Mariana? Porque a gente tem que gostar das pessoas, é feliz. É verdade. E não elas infelizes, não é verdade? É, e a felicidade de Deus, quando a gente nasce, Ele quer que todo mundo seja feliz. É verdade. É só você buscar a sua felicidade e saber procurar a maneira de você ser feliz. Todos nós temos o direito de ser feliz e Deus quer todo mundo muito feliz. Foi muito legal estar contigo na cama. Muito obrigado, querido. Gostou de estar na cama? Muito. Estar na cama com você é um privilégio, não é verdade? Doeu? Não, não dói. Eu já vi a primeira vez, como citei, é virgem na justiça. E voltei a segunda vez, depois de vários anos, também virgem na justiça. Mas na cama você não é virgem. Eu não sei. Aqui na cama comigo você não é virgem. É a segunda vez que você vem, então você não é virgem aqui na cama. Adorei, querido. Dá um abraço, querido. Bem-vindo, seu coração. Parabéns pelo sucesso. Obrigado. Vamos fazer assim? Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.